Depois de um longo silêncio, lá vão começando a sair obras abordando a passagem, diria, as variadíssimas passagens de Sun Yat-sen, o primeiro presidente da República da China, por Macau. É que até aqui a bibliografia inglesa e americana é que parecia ter o exclusivo do assunto, omitindo quase sempre a presença do líder republicano pela cidade aqui em Macau. A comemoração dos 150 anos do seu nascimento deu um bom impulso aos estudos sobre esta figura absolutamente ímpar da milenar China. Este livro que tenho aqui chama-se Before the First Guangzhou Apprising, in 1895, the Macau Experience, Deciphering the Revolutionary Thoughts of Dr. Sun Yat-sen, Fok Kai-chung, in commemoration of Dr. Sun Yat-sen's 150th birthday anniversary. Ora bom, este livro está em inglês, mas o seu autor é de Macau. Chama-se Fok Kai-chung, destruidor. Foi professor na Universidade de Macau e especializou-se no estudo de Sun Yat-sen. Ora, o que traz de novo este estudo de Fok? Pois contribui para o esclarecimento de um importante passo da vida do líder revolucionário em Macau, anterior à primeira tentativa fracassada de derrubo do regime imperial que lançou em Cantão em 1895. Pois, antes disso, Sun, como se sabe, exerceu clínica em Macau, nomeadamente no Hospital Kiang Vu, onde fazia famosas cirurgias extraindo cálculos renais em operações feitas com numerosa assistência de público, que aplaudia de cada vez que Sun extraía mais uma pedra do rim do paciente. Ora, estas verdadeiras atuações teatrais da Sun despertavam inveja e despeito. E não tardou muito que com isso Sun se visse confrontado com a proibição de exercer medicina em Macau. Porquê? Porque não possuíam um diploma de uma universidade portuguesa para o efeito. Assim, não teve remédio se não deixar Macau para ir praticar a profissão na capital cantonense. Ora bom, primeiramente pensava-se que quem teria desencadeado o processo teriam sido as autoridades de saúde portuguesas de Macau. Mas a suspeita de que não teriam sido elas pairou sempre no ar e alguns dedos acusadores apontavam os curandeiros do hospital Kyung-woo, como tendo sido eles que de facto pressionaram o governo para cumprir a lei no caso de Sun. Recordo-se que durante mais de um ano Sun Yat-sen praticou livremente medicina, publicou largamente esse facto e nunca foi incomodado pelas autoridades. Pois bem, vale a pena ler os argumentos que o professor Fok Kai-chung aqui aduz a propósito da controvérsia. Uma controvérsia que, na altura, inflamou a imprensa portuguesa de Macau com António Joaquim Basto, o advogado de Sun, a traçar armas pelo seu constituinte contra os interesses instalados do hospital Kyung-woo. Before the first Guangzhou uprising, in 1895, the Macau Experience deciphering the revolutionary thoughts of Dr. Sun Yat-sen, de Fok Kai-chung, in commemoration of Dr. Sun Yat-sen's 150th birthday anniversary. Este livro insere-se na coleção Suma Oriental do Instituto Internacional de Macau. Pode para a semana, com mais livros e mais óbitos. A Código de switches Obrigado.